Após duas derrotas consecutivas, o Grêmio Osasco volta a jogar no meio de semana pela Série A2 do Campeonato Paulista. Vai até Ribeirão Preto enfrentar o comercial. Vamos conversar aqui com o Yamada, goleiro do Grêmio Osasco. Como é que está o moral da equipe para esse compromisso após essas duas derrotas consecutivas? É óbvio que a gente fica muito chateado com a derrota, ainda mais perder dentro dos nossos domínios em casa. É um momento crucial da competição. O dia ontem não foi fácil, não vou mentir. É um dia difícil, uma noite difícil de dormir, a gente se sente muito. Mas hoje é um novo dia, né? A competição é curta. Graças a Deus, quarta-feira já tem jogo. É o que eu sempre costumo dizer, vamos juntar os cacos agora e acertar a equipe para quarta-feira buscar um resultado positivo. Sabemos a dificuldade, jogar contra o comercial lá em Ribeirão não é fácil. Eles vêm num momento muito bom na competição, estão a um ponto na nossa frente. É uma decisão, né? Agora são três decisões, então não tem como fugir disso. O técnico Baltemar Brito acabou saindo, né? Com o último resultado, a derrota em casa para o Grêmio Catando, vence. O Pita, que era o auxiliar, vai ser o técnico e o Rogério vai ser o auxiliar. Você já conhece muito bem esses dois e o grupo também conhece muito bem, né? Sim, eu acho que nesse momento foi uma decisão acertada da diretoria, nesse momento de manter o Rogério e o Pita, porque se fosse trazer um treinador agora é muito difícil, até ele se adaptar, até ele conhecer o elenco não ia dar tempo, né? Como eu disse, a competição é muito curta. Então, já que foi tomada essa decisão de tirar o Brito, eu acho que a partir daí foi uma decisão correta de manter o Pita, porque ele já conhece o nosso elenco, já está conosco, ele e o Rogério. O Rogério até recentemente, como atleta também, tem uma história vencedora no clube. Então, tudo isso eu acho que é importante nesse momento e vamos buscar a classificação. Eu acho que estamos vivos na competição. A rodada ontem nos favoreceu, então vamos entrar motivados novamente e buscar uma vitória.